Para mim não muda muito, eu continuo mais centralizado, lógico que com aquela liberdade de sair também para ficar muito parado, que hoje o futebol não permite que você fique ali tão estágio, tem que movimentar também, mas independente dele jogando do meu lado ou de qualquer outro, ou ele e outro jogador, o que importa é que realmente o Londrina está bem servido de atacante, é um grupo pequeno, mas um grupo de grande qualidade. Obrigado.